Música Presidente da República, José Arano Jorta, a corrida demora tempo, foi no meu samba, o governo foi, mãe. Se fez estado, o assunto no jornalista Cira e o aeroporto internacional Nicolau Lobato, segunda-feira, semana, foi em fila rica, a visita oficial, Rússia Correia do Sul, no Singapura. O presidente da República, a cara que acelera a nomeação do governo da CNE, a turno do governo, foi um belo-presidente do programa do Parlamento Nacional. para o Parlamento Nacional Fundo, para o governo Fundo, ele toma posse, para o governo Fundo, ele apresenta o programa do Parlamento, também tem a agenda nacional e internacional, Cleante Pérez, Naro Pérez, e Raul pessoalmente, a cara que colabora dia com o Parlamento, com uma ideia nessa, tinha a vida com uma ideia do meu presidente, com a avaliação dia com o Parlamento, com o governo, e, com a cara que ajuda a cria, clima, neve, dia que o Parlamento, entre bancadas e o Toto, para o Toto, a mutu, e tratando, apoia, agenda nacional, agenda nacional, e o plano doméstico tem que acelerar a recuperação da economia, e a agenda doméstica, e, para também, o governo, cessante, o CUSI, para o governo Fundo, para continuar, nesse governo, cessante, nós, simo, projetos, balumai, os governos anteriores, e a Ramata, nessa porta objetiva, nesse cabo submarino, se reclamata, mais processos, a U, a Cleo Tionam, e, a Repórtula, a Repórtula Fundo, a Repórtula Fundo, a Repórtula Fundo, desde 20 anos, se eu não me lembro. Enquanto, a cerimônia nomeação, para o governo Fundo, se ralou, e a lor, se não o recém, o alô, fulanzu, e o tinané. A reportagem, se alfia na CAE, Televisão Timor Pós. Janela Informação, B. Emma Roto. A torreta Informação, atual, dia Crio, que tá halúha, haneham butang, subscribe, like, halô, comentário, lefaih butang, bãk media sosial hotô. e, 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 e. Legenda Adriana Zanotto